A CIDADE NO BRASIL Nunca tínhamos enfrentado nada como ele. No fim, só eu sobrei. Crota e seus exércitos destruíram nossa lua. Se não os impedirmos, temo que a Terra terá o mesmo destino. Sardom comanda a cria de Crota na Terra. Vasculhe a gruta. Encontre este monstro e extermine-o. Sardom é o primeiro discípulo de Crota. Crota. Seu exército ajudou a despedaçar a lua e dominá-la para seu mestre. Sua presença aqui é um sinal. A Coméia está se preparando para despertar a alma de Crota. A Coméia está se preparando para despertar a alma de Crota. A Coméia está se preparando para despertar a alma de Crota.